Bom, com o João, João Sete Cordas, Cafu Torca, a gente vai cantar um samba de Nelson Cavaquim e Guilherme de Brito, uma música que está no CD do Tuco Pelegrino, Batalhão de Sandistas, aliás um belo disco, um dos discos que eu vi nos últimos tempos aí, um disco belíssimo e vocês, vale a pena conferir, tá? A música chama Amor a Deus, Guilherme de Brito e Nelson Cavaquinho. Bola, João! Bom. O violão, Jefferson Barros e o Deus Solto. Vambora! Segundo nós, vizem sem ter amor a ver, o mundo não seria assim, cheio de inveja e maldade, Será que está chegando ao fim? Nem todos pensam em bondade, só querem a destruição, quase ninguém tem coração. Se todos, se todos, se todos, quis assim ter amor a ver, o mundo não seria assim, cheio de inveja e maldade, Será que está chegando ao fim? E todos pensam em bondade, só querem a destruição, quase ninguém tem coração. Se todos, se todos, se todos, quis assim ter amor a ver, o mundo não seria assim, cheio de inveja e maldade, A ordem é só castigar, mas eu vou ficar com amor a paz, nos tempos que não voltam mais. Se todos, se todos, se todos, quis assim ter amor a ver, o mundo não seria assim, cheio de inveja e maldade, Será que está chegando ao fim? Nem todos pensam em�ia e maldade, só querem a destruição, quase ninguém tem coração. Quase não se fala em perdoar, a ordem é só castigar. Mas eu vou lindar, como é a paz Nos tempos que não foram da verdade Valeu gente, meu João, valeu pra fogo